Nesse momento eu quero chamar pra cá uma pessoa que nasceu na música, vive na música, ensina a música, prega a música, cheira a música o tempo inteiro Mas agora ele entrou numa doideira muito louca com o Senhor e ele agora é doidão por Jesus e a música dele é Jesus E a respiração é Jesus, eu tô falando de um cara que tá aí há muito tempo já no cenário do rock e do blues brasileiro Bauxita! Bauxita, que bom te receber aqui cara! Prazer é meu Lucinho, prazer enorme! Você é conhecido como um professor animado, empolgado, um cara que faz o que faz com paixão Você se definiria como alguém que ensina música com paixão assim? Olha, eu acho que assim, eu sou muito intenso, né? Como eu tô sendo intenso com Jesus agora e muito intenso, né? Eu acho que eu tô no primeiro amor com ele e acho que esse primeiro amor vai continuar por um bom tempo Porque a minha vida sempre foi assim, com muita intensidade E no canto, né? Que é a minha arte, eu sempre fui, busquei sempre, né? Eu comecei a cantar quando eu gostava de imitar os desenhos animados, essa coisa toda e tudo E aí eu tinha algumas bandas que eu gostava e comecei a imitar os cantores das bandas, né? E aí eu comecei a sentir que eu tinha esse dom de cantar E comecei a cantar e fui levando a minha vida toda na base do canto E assim, por coincidência, alguns amigos, né? Falaram, ah, você sempre ensinou, a gente sempre quis cantar como você No caso do Samuel, do Skank, o Rogério, do Jota O Sideral, que fez dupla comigo uma época nos bares de Belo Horizonte Então assim, sempre teve isso Mas na verdade, dar aula de canto, eu acho que é um pouco... Você não se define assim, não Não, não, não me define Você ama a música, mas você não se vê muito Porque tem pessoa que sabe a coisa pra ele só Por exemplo, eu sei falar inglês, mas se você me puser pra eu ensinar inglês os outros, eu passo mal É, a didática do canto, eu até aprendi há pouco tempo com um amigo meu, o Popolo Abato Que a gente até fez uma assessoria vocal Que era o que a gente fazia com alguns alunos, algumas pessoas que me procuravam E sempre, né? Recentemente, agora, num bar que eu tô fazendo uns shows No Namata Café, toda terça O cara chegou pra mim e falou Pô, você não dá aula? Não, Bauxita Aí eu já fiquei assim, falei Olha, eu posso te dar uma assessoria Te ensinar Até o Tales está fazendo um trabalho maravilhoso Eu canto com o Tales Eu canto com o Tales Que eu acho que é interessante isso pra você saber, por exemplo, usar a sua voz Não só no canto, mas em tudo Como apresentador Isso Como, né? Um palestrante Ou, né? Um ministrar alguma coisa Né? Um culto e tudo Porque a gente usa a voz praticamente o tempo todo E é interessante como que o tempo todo O que o diabo quer calar da gente É a voz É a voz, é verdade O diabo, assim O sonho de Satanás cristalino É imudecer a gente Principalmente quando você fala de Jesus Principalmente quando você fala de Jesus Mas mesmo quando Cristo não é o assunto Eu vejo uma pessoa sofrendo Eu vou lá dar um abraço nela e dizer pra ela assim Não desanima não Esse não desanima não Isso aí o diabo quer calar Já confronta ele Ele quer que você não aponte a injustiça Então a voz Talvez seja a expressão máxima do ser humano, assim Eu tô lembrando aqui Na Bíblia Quando Zacarias duvidou do anjo Que João ia nascer O anjo falou assim Como você duvidou Você vai perder a voz Então parece que quando a gente Desobedece a Deus A gente perde a voz A gente não tem voz profética Que é ativa E é interessante você Vir desse meio tão forte E o seu lance é a voz Você teve um encontro Muito punk com Jesus Assim ó Pá Uma trombada de Scania Com Fusquinha 69 E a Scania passou por cima do Fusquinha E deu réu as quatro vezes É verdade Foi, não foi? Foi Foi verdade E o Fusquinha virou skate Foi tremendo Foi, não foi? Foi, foi verdade Foi verdade Porque eu busco Deus Desde que eu me entendo por gente Então você não era do tipo ateu Chato O agnóstico Não, não De forma nenhuma Eu sempre busquei Passei por várias religiões Meu pai, minha mãe católico Aí depois eu fui espírita kardecista Espírita umbandista Espírita candomblé Santo daime E... Você tomou chá? Já, já tomei chá Eu tô tomando Esse chazinho aí Melhor chá que existe Sabe qual é? H2O Vem direto o trono, cara É, esse aqui é o da agora melhor mesmo É verdade E assim, é um momento da minha vida que eu precisei Eu fui levado pra Lagoinha Por um amigo, o Bruno O Bruno que trabalha com os Menotti O César Menotti e o Fabiano E eu tava num momento muito punk da minha vida Muita droga Muita droga Uma ilusão completamente assim Sabe, eu nasci num berço Onde as pessoas falavam Esse cara é artista Esse cara é artista E o ego Vai ser inflamado Vai inflamado E o problema não é ser O problema é acreditar que é É E tem uma música do Oficina G3 Que fala exatamente Aquele que é Se fez o menor Isso O único que é Se fez o menor E nós não somos nada Nós não somos nada Achamos que somos É, exatamente Então eu caí nessa ilusão E realmente Quando eu perdi um momento da minha vida ali Eu fui pra Lagoinha E lá na Lagoinha A gente usa um termo que a gente chorou Umas duas, três garrafas pet Choramos mesmo, velho Eu sinto que é Deus me lavando Sabe, lava, lava Purificando Você desintoxicando Tudo De um estilo de vida Muito glamuroso Mas muito falso Falso Exatamente Muito falso E então Eu chorei Eu lembro que eu chorei tanto Que eu fui parar no ambulatório da igreja Isso É Fui Aí cheguei lá Com aquela coisa A pessoa perguntou pra mim Seu nome Eu falei Não vou falar bauxita O ego ainda tava ali Ronald Que é meu nome Ronald Ronald McDonald Ronald Hércules Messia dele esquerdo Meu Jesus É Precisava de Jesus Com o nome desse E aí E aí, cara A hora que eu saí do ambulatório Eu lembro Daqueles caras do culete ali Aí eu olhei Eu lembro do Serginho E do Fred Eles olharam pra mim E falaram assim Glória a Deus Bauxita Bauxita Você vai ser usado Por Deus demais A casa já caiu E eu chorei mais ainda Pronto, agora Minha reputação Derivou Eu falei Ah, os caras E tal E aí foi, cara Eu fui num domingo Depois voltei num outro domingo Voltei num outro No outro Eu fui no Espírito Val Foi bom demais, né? Foi bom Agora vamos falar rachado Você veio pra Jesus De barra da borracha Da borracha Eu sempre cresci na minha vida Pela dor Agora eu cansei Agora eu quero crescer Pelo amor Pelo amor É, porque sempre foi pela dor Sempre perdendo Então a gente cansa Às vezes de perder Agora você não Saiu do seu meio Não Deus te manteve ali E vai te manter ali Porque o Bauxita Que tá aqui Esse cara que tá aí Há um quarto século Trabalhando Com essas pessoas Você tem acesso a gente Que nenhum apóstolo Nenhum pastor Nenhum cantor Ninguém tem E eles te respeitam Porque quando olham pra você Falam assim Não, vamos pagar pau Porque esse cara aqui Ele sabe do que ele fala Disse aqui que ele tá falando Aí eles de repente Olham pra você e falam assim Cara, o cara usava droga E não tá usando mais O que você tá usando agora, velho? Não, me dá o nome aí Não, eu tô Então vou te dar o nome aqui Jesus Aí, isso choca mais Do que qualquer sermão É verdade Do que qualquer louvozão Não é verdade? É, mas a gente tem que Tomar muito cuidado Porque principalmente Quando você vai falar De Jesus, de Deus Pra essas pessoas Principalmente essas pessoas Que estão ligadas Lá embaixo Lá Você ofende Né? A pessoa se sente ofendida Né? Então você tem que edificar Tem que levantar Levantar, levantar Porque a hora que você falar A palavra de Jesus Cristo Ela vai chorar Que nem você É Eu entendi Você entendeu? É igual uma cirurgia Você não faz uma cirurgia Você tem o pré-operatório Até preparar a pessoa E interessante uma coisa Que eu aprendi Deus não ofende Mas Jesus ofende Se você falar Deus te abençoe Amém Olha Deus te ama Amém Você não acha Que tem muita gente Assistindo a gente Que como você No meio dela Ela Porque muitas vezes Tem essa noção Ah não O Bautista converteu Vem pra igreja Fica aqui enclausurado Aqui dentro do monastério Da Lagoinha Não, não, não Só gemendo Hummm Compre batom Ah, converteu o padeiro Afasta ele dos pãos Porque senão os pãos Vão desviar ele Do evangelho Traz ele Correndo Não Não É o contrário Não, velho Jesus quer você Isso Ah, pra você resgatar Eu recebi uma missão Que assim Do pouco tempo Que eu tava Convertido Assim Já me alimentando De Jesus Porque eu Eu falo que eu tenho Sede e fome Muita sede e fome Mas muita Muita Então assim Todo momento que eu tenho Eu Praticamente Eu cortei os hábitos Antigos Que eu tinha E passei a ter novos hábitos É uma substituição Substituição Exatamente É como se fosse uma alimentação Se você tá gordo Você começa a fazer uma dieta De coisas saudáveis Se você tá muito magro Você começa a comer um pouco mais de proteína E das coisas Então Eu faço isso Eu faço isso porque eu preciso me alimentar Porque eu sinto que o propósito de Deus Comigo é muito grande Exatamente Pra que eu possa ir nos lugares Que ninguém vai Né Como eu estava Né E buscar os mais improváveis Como eu Como você Exatamente Então assim Muitos criticam Falar Ah não Daqui a pouco ele tá voltando aí Daqui a pouco ele tá Então a gente tem uma resposta É Às vezes quando me criticam e tudo Eu só ponho assim na internet E assim Responda com a sua vida Exato Então o tempo vai mostrar Exatamente Se é uma lavagem cerebral Se o que aconteceu com você Foi uma empolgação Uma chuva de verão O tempo vai mostrar E quem olhou e falou Vai olhar lá na frente Vai dizer sim Ele conseguiu Ele passou pro outro lado Realmente A vida dele mudou E eu quero isso pra mim Eu tô sentindo vontade De a gente orar pelas pessoas Você podia me dar sua mão aqui Agora Agora Pai nós abençoamos Eu e Bauxita Todas as pessoas que nos assistem Em nome de Jesus Eu sei que tem gente Que é pouco provável Igual ele nos assistindo agora Sim pai Sim E assim como o testemunho do Bauxita Agora tá falando A muitos corações Glória Usa também agora Senhor Essa pessoa que nos assiste Pra que a história dela Venha transformar a história De vários outros também Por isso Espírito Santo Sim Que o Senhor através desse testemunho agora Levante, salve e transforme Várias pessoas Como teu filho foi transformado Nós declaramos sobre a vida do Bauxita A bênção do Senhor Ele irá a lugares onde nunca foi imaginado Mas esse que nos assiste também Ele também Vai levar o amor do Senhor Pra milhares de pessoas E quando as pessoas olharem pra ele Assim como o Bauxita Vão dizer Se Deus fez na vida deles Vai fazer na minha também Nós abençoamos esses que nos assistem Em nome de Jesus Amém 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 Então agora Eu não posso deixar o meu amigo Bauxita ir embora Sem antes fazer pra ele A pergunta mais louca Bauxita de Jesus Do rock and roll Ô meu bicho Eu tô feliz que você converteu Porque o rock É um negócio que ainda não entrou direito No meio dos evangelhos Entendeu Tem uma outra banda fazendo Mas tá precisando de um cara Pra chegar e falar assim Dá licença aqui Dá licença aqui Rock é assim ó E fazer Porque crente acha que o rock é do capeta E o capeta Oficina G3 Tá aí pra provar Mas eu tô com oficina G3 ontem Ontem Sou fã Sou fã Ontem Não existe isso Eu tô querendo Rock cristão Meu Deus do céu Quebra os teclados tudo Em nome de Jesus E em vez de fazer o chifrinho Vai fazer o 3 3 3 Ó 3 Vou pirar Mas nunca é tarde pra quê Bauxita Nunca é tarde pra quê Nunca é tarde pra amar Jesus Estar com ele Você é louco por ele Apaixonado por ele Essa é a resposta mais linda Que você pode ouvir nesse programa De um cara que era o menos provável E hoje é tudo de lindo nas mãos Amém Obrigado por vir aqui Obrigado por vir 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 Obrigado por vir